Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Eu vou dar essa questão e a mão fechada. Ó, não precisa pegar mais nada, ó. Daqui, ó. Pô, eu tô pensando que você falou. Não põe, eu tô ganhando dinheiro. É isso, é muito abuso. Isso aí é muito abuso, né? Isso aí é muito abuso, né? Depois que o Gordinho cabulou o barinho, agora ele não chegou a nem o bar mais. Ah, mas aí é muito abuso. Tem que dar cheio do Gordinho lá, hein? Gordinho, ó. Gordinho, ó. Gordinho, ó. Ai, Gordinho, mas foi meu aí, caralho, meu namorado. Só foi tu começar e cabulou o carro. Gordinho, ó. 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 Gordinho. Gordinho, ó. 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 Obrigado. 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 Não vou querer briga. Se inscreve no meu canal, senão eu não vou querer briga. É, mil reais quem faz cinco, mas mais aposta por fora. Tem mais de duas mil aposta. Dois mil reais quem faz cinco. Fora as aposta por fora ainda. Tem o pacote. Olha o pacote lá. Primeiro que essa experiência não queria briga. Eu gosto dessa coisa ali. Por que ele não queria briga? Bota a visualização assim. É, é, é. Os caras botaram aí um olhinho de graça. Eu não sei o que elas queriam. Eu já não sei. Aham. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque ela tá aqui pequena ouça, Brilho? Abriu as patadas de fãs! Abriu! Subiu a fã, carnal! Ô, Vi! Vi! Aqui ó, irmão Ai! A gente tá aqui, bicho, pra ver, pra conseguir os emprega, né. Por que a gente tá lá, não dá pra conseguir? Não! Prosímica, bela! Tá aqui ó, tchau? Tá aqui ó, tchau! Tchau! Vá, tchau! Pô, pra aí, vai, outra, porra! Coi, tá ali ó, tchau! Fá aqui ó, tchau! . 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 Vamos lá, gente. 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 Fala o jogo, não. Fala o jogo, não. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos. 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 Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. ... Vamos. 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 Vamos, gente. 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 Vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Lá. 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 洲ú Líderas. A CIDADE NO BRASIL Pô, respeita a minha dor. Com essa camisa eu não jogo contigo não, só se vim com a camisa do Vasco. Eu me sinto bem. Pra mesmo eu fico pensando que é o Everton Ribeiro que tá lá. Eu me queimo. 4x1 Charles, 4x1. 2 mil quem faz 5. Esquece de se inscrever no canal enorme pra diabo. Eu não vou querer briga. Obrigado. Obrigado. Então, o palco não vai? Não vai não, pô. Eu não ia não, mas eu só vou pro copo furado. Bora pra lá. Não vai chamando. Tá agora, pô, copo furado. Bora pra lá. Vou pro palco mesmo. Bora. Desperito difícil. O dinheiro rola. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.